Eu quero saber se o teu time tem um ídolo que trabalha há mais de 50 anos no clube. Não tem, né? Mas o coxa, sim. No Vida de Bola de hoje, Dirceu Krieger. E aí, galera do Subiu a Bandeira? Eu sou o André Zanetti, esse é mais um Vida de Bola. Estamos aqui na área. Antes de começar, clica no like, se inscreve no canal, ativa sininho. Nossa, André, é sempre a mesma coisa, mas é que você não fez. Se você fizer, né? Nós vamos pro vídeo. Se você ainda não sabe, no arroba Subiu a Bandeira, estamos lá no Instagram, sorteando essa camisa do Brasil pra comemorar os mil inscritos. Vai lá embaixo, participa da promoção que você tá perdendo tempo. Dirceu Krieger nasceu no dia 11 de abril de 1945, em Curitiba, onde criou uma linda história com o futebol. Na adolescência, começou a jogar no Combate Barreirinha, tradicional clube amador da cidade. Logo após, foi jogar no também clube amador União AU. Iniciou sua carreira profissional aos 17 anos, em 1963, no extinto Britânia Sport Club. Ó, o Jabá. Cuidado, o Jabá. O que está na grana? Bom, porque no alojamento lá, ninguém ficava com calor, né? Pode ser, né? Tinha um ventilador lá, né? Sim, máquina de pão. O problema é que esse time está extinto, porque se ele existisse hoje ainda, não ia poder passar a joga dele na Sport TV, né? Não. O cara tem que falar BT... BT Sport Club. Ou bem Sport Club. Quem sabe porquê, quem entendeu sabe porquê. Jogou no time dos eletrodomésticos até 66, quando foi comprado pelo Curitiba, e aí não saiu mais do clube. E logo na sua estreia, pelo coxa, marcou contra o Grêmio no último minuto, livrando seu clube da derrota. O meio campista logo se destacou em dois pontos, velocidade e assistência, passes certeiros para os companheiros. Por isso, recebeu o cunho de flecha loira, que escorria feito uma flecha e acertava passes com brilhante pontaria. O Gabriel Jesus, por exemplo, na Copa do Mundo, ele era flecha cega. Seu futebol elevou ao status de ídolo coxa branca, e uma das maiores injustiças da carreira foi não ter vestido a camisa da seleção brasileira. Interrompemos a sua programação para a palavra do padrinho. O nosso plano de sócio torcedor. Se você, assim como vários outros, gosta da qualidade dos nossos vídeos aqui no nosso canal, o que você acha, depois de terminar o vídeo, clicar no link que vai aparecer na descrição. Com planos a partir de apenas um realzinho por mês, você vai ter acesso a brindes exclusivos e a benefícios que só um padrinho vai ter, hein? Então não minta para mim e contribua no padrinho. E eu vim aqui rapidinho que nem uma flecha, e também já estou saindo que nem uma flecha, porque você tem que continuar vendo o vídeo aí do Flecha Loura. No dia 11 de abril de 1970, dia que completou 25 anos de idade, sofreu um grave acidente nos gramados. Durante uma partida contra o Sport Club Água Verde, o goleiro Leopoldo, da equipe adversária, chocou-se acidentalmente com o jogador. Em decorrência do acidente, ficou internado durante 70 dias, tendo inclusive recebido a extrema unção. Após a sua recuperação, Krieger voltou aos gramados, continuando a fazer belas exibições pelo Curitiba, até 76, quando pendurou as chuteiras. Esse acidente dele com o goleiro, ele estava muito rápido, ele vinha que era uma flecha. Depois de se aposentar, exerceu diversas funções no clube em que se destacou, chegando a inclusive ser técnico da equipe principal por 185 ocasiões. Como técnico, está entre os profissionais que mais comandou o clube em toda a sua história. Como homenagem por tantos anos de serviços prestados, a equipe do Alto da Glória batizou o alojamento das categorias de base com seu nome. Dirceu trabalhou no clube até o fim da sua vida. Isso porque no último dia 25 de abril, ele veio a falecer após complicações no tratamento pós-operatório de uma desobstrução intestinal. Lamentamos a sua morte, assim como a sua cidade natal, onde viveu a vida toda e prestamos a nossa singela homenagem aqui no Vida de Bola. Não é comum ver casos como o de Dirceu Krieger, que foi ídolo dentro e fora de campo e passou a vida toda na equipe. Em 2019, estava no seu 54º ano como funcionário do time. E por essa dedicação ao clube que tanto amou, em fevereiro de 2016, recebeu uma homenagem que todo jogador sonha em receber. Em alusão aos seus 50 anos de trabalho pelo clube, ganhou uma estátua de tamanho natural em frente ao estádio Couto Pereira. E essa foto do Dirceu Krieger sorrindo que nem um piá na frente da estátua é um baita momento da carreira, não acha? E os títulos da carreira do Flecha Verde e Branca foram o Campeonato Paranaense 68, 69, 71, 72, 73, 74 e 75. E o Torneio do Povo de 73. Então é isso meus amigos, esse foi mais um Vida de Bola, mais uma homenagem do Subiu a Bandeira. Se você gostou, você deixa o like aqui embaixo e comenta se você queria um Dirceuzão da Massa no seu time. Não esquece de compartilhar o vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, padrinho, tamo junto, é nóis! O Dirceu Krieger era um piá de Curitiba, né Álvaro? As pessoas têm que entender que o Dirceu Krieger era uma pessoa honrável pro estado do Paraná.